Bom amorzinho, você já usou algum produto que tenha prebióticos na composição? Afinal, você sabe o que é prebióticos? Hoje nós temos vídeo de resenha com esse lançamento da seda e eu vou te contar tudo. Vambora! Minha gente linda, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência, uma resenha com o lançamento da seda prebióticos mais biotina. Essa máscara que linda, maravilhosa, que eu comprei numa drogaria dentro do shopping da Pedreira aqui em Nova Iguaçu. A Drogazil estava vendendo por R$19,90, porém no aplicativo da Beleza na Web você consegue encontrar por R$15,90. Segue essa dica aí, tá? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento. A linha completa tem o shampoo, o condicionador, a máscara e o creme de pentear. Só que quando eu fui comprar só tinha máscara, condicionador e o creme de pentear. Infelizmente não tinha o shampoo e eu cacei de todas as formas possíveis e não consegui achar. Então eu preferi por bem trazer só a resenha da máscara e aí com o tempo eu poder resenhar para vocês shampoo, condicionador e o creme de pentear, tá bom? Então esse é o nosso tema de vídeo de hoje, resenha de produto de farmácia barato. Eu espero muito que vocês gostem. Já deixa o seu like aqui pra mim, gente, é muito importante no começo do vídeo. Vamos combinar o seguinte, você deixa o seu like aqui agora. Se até o final do vídeo você não gostar, você retira o like, combinado? E também já se inscreva aqui no canal, já clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vá aparecer um sino, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade e sempre dá aquela conferida pra confirmar se você continua inscrito aqui no canal, porque o YouTube ele tira a inscrição assim sem pedir permissão, tá bom minha gente? Então vamos lá, vamos falar de coisa boa. Antes de eu começar a te mostrar detalhes, eu só quero falar um pouquinho aqui da embalagem. Gente, esse seda que força e crescimento é uma coisa e o seda crescimento saudável é outra coisa, embora os dois tenham biotina na composição. Eu fiquei muito em dúvida se esse era uma reformulação do crescimento saudável, se não era, mas eu vi que ele é sim um lançamento único com esse prebióticos que você vai saber já já o que que são e pra que que servem. É a primeira vez que eu tô testando um produto que tem esse ativo na composição. Já adianto que eu gostei da embalagem, é um verdinho bem clarinho, bem aguazinha, aquele água de mar assim. Tem uma fragrância bem marcante, tá? É um cheiro diferenciado. O que eu achei bacana da embalagem foi logo assim de começo. Você pegar um produto e você conseguir definir o que que ele faz só de olhar pra embalagem é maravilhoso. E você não tem que forçar a sua vista pra conseguir ler o que tá escrito aqui atrás. Dito isso, agora eu vou mostrar a consistência, bem de pertinho o produto, enquanto a gente vai falar de fato pra que que essa máscara aqui, esse kit vem, tá bom? Bom, minha gente, mostrando pra vocês aqui mais em detalhes, tá? Nós temos aí a biotina na composição, os prebióticos que mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que significa. Mas eu olhando aqui a composição eu vi também que tem o ácido ascórbico, né? Acho que eu não falei certo a vitamina C. Temos também o panthenol, mel na composição e o óleo, o extrato do óleo de girassol. Então pensa comigo, o meu cabelo ama produto que tem mel, tá? A fragrância é muito forte, como eu falei pra vocês, é uma fragrância bem marcante, maravilhosa. Agora a gente vai seguindo aí pro passo a passo e resultado que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bora! Vamos para a aplicação da máscara prebióticos mais biotinas de força e crescimento seda. Gente, ó, eu tô fazendo a aplicação agora, dá pra ver aí que tá de dia. Porém, o resultado bonitinho só vira à noite, tá bom? Mais tarde. Eu pretendo deixar meu cabelo secar naturalmente, com essa pretensão. A gente vai vir com o resultado bem mais tarde mesmo. Dei meu cabelo por duas vezes, com o shampoo da Pantene, colágeno hidrata, tá? E agora, deixa eu mostrar pra vocês a textura dessa máscara. Tô pegando aqui uma paletinha. Vamos falar de cheirinho. Gente, o cheirinho dela é bem perfumado. É um cheiro um pouco diferente de seda, assim. É um seda mais perfumado. Hum! É um cheirinho um pouco diferente do antigo força e crescimento. Ele tem uma fragrância mais marcante, sabe? Lembra um pouco algo, assim, mais madeirado. Muito bom. De consistência. Olha como é que é a máscara. Ela é mega emoliente. Então, eu não consigo deixar o cabelo muito molhado. Minhas pontas tá bem molhadas. Então, nem posso deixar tão molhadas assim. Porque assim não, minha gente. Ou a água entra, ou o creme entra. Os dois não vão entrar, hein? Vamos lá. Três minutinhos. Então, não vou precisar usar. Você pode usar no chuveiro. Eu só vou enluvar aqui com vocês. Oh! Meu Deus! Gente, isso desmaia o cabelo. Ui! Meu Deus do céu! Desmaia demais! Socorro! Eu vou só enluvar com vocês. Depois que eu enluvar, pronto. E enxago, tá? Depois eu mostro o que eu usei pra finalizar. De finalização. Mas, ó. Basicamente isso aqui, ó. Hum! Bom, minha gente. Como vocês acompanharam todo o passo a passo. Tô aqui com o resultado. O resultado que eu estou no meu cabelo é de day up. Um dia depois, né? Um dia após. O meu cabelo secou naturalmente. Eu não usei secador. Não usei chapinha. A única coisa que eu fiz foi depois dele seco, colocar a minha tocanera. Acordei e vim aqui gravar pra vocês, tá? Enquanto eu vou mostrar esse resultado, deixa eu mostrar aqui o primeiro um pouquinho pra vocês verem. Não sei se a iluminação vai estar legal, porque hoje amanheceu nublado. Mas aqui vocês vão conseguir ver o brilho que tá o meu cabelo, tá, gente? Numa iluminação um pouquinho mais natural. Mas dá pra perceber que ele tá até com um brilho bacana, tá vendo? Ó. Ó que coisa. Agora eu vou mostrar a descosta pra vocês. Enquanto eu mostro esse resultado, eu vou falar desses prebióticos. Que nada mais é considerado do que a bactéria do bem. Gente, então a nossa pele, o nosso couro cabeludo, nós temos tanto a bactéria do bem, literalmente, né? As que fazem bem pra gente, e aquelas que fazem mal. E a função do prebiótico é praticamente ele ser... Ele aumentar essa bactéria do bem, que vai fazer bem pro seu couro cabeludo. Então ele exage no controle da descamação, que é provocada pelo excesso de oleosidade, dermatite, inflamação. E ainda promove o equilíbrio da região afetada. Ou seja, ele protege o couro cabeludo da proliferação de fungo. Que é o que faz mal, que são as bactérias nocivas. Então, isso vai ajudar o quê? Na diminuição da queda capilar. Por isso seria o ideal aí eu conseguir ter o shampoo. Pra mim poder falar um pouco melhor sobre essa área do couro cabeludo. Então, os prebióticos nada mais do que as bactérias do bem. Que vai te ajudar a cuidar do seu couro cabeludo. E o resultado do meu cabelo foi um resultado extremamente com a etapa da hidratação capilar. O meu cabelo ama os ativos que estão aqui. Que são os que eu já conheço. Que é mel, o óleo de girassol, panthenol, biotina. Todos esses ativos se dão muito bem com o meu cabelo. O único que eu realmente não conhecia era os prebióticos. E eu vou dizer pra você que o fio do meu cabelo amou. Meu cabelo ficou extremamente leve, gente. Ele dá uma textura muito leve, leve, leve. O cabelo não fica pesado. Ele fica com a etapa da hidratação totalmente estampada nele, sabe? Ó, o cabelo que se eu jogo pra um lado, ele vai, ele fica. Se eu jogar pro outro lado, ele fica também. É uma etapa, assim, realmente, visivelmente hidratante nos fios. Vou comprar shampoo. Preciso comprar o condicionador. Não sei dizer pra você se com o kit completo vai dar X resultado. Sua máscara dá outro. Ou o condicionador tem diferença? Eu vi a resenha da Márcia Salles. Que é uma resenha incrível. Vale a pena vocês também assistirem. E na resenha que ela deu, ela falou que se você usar só o condicionador, vai dar no mesmo que se você usar só a máscara, tá? Então, assim, eu quero muito testar isso em mim. Ver o condicionador, se eu vou ter o mesmo resultado também, se eu não vou ter. Sobre isso. Então tá aqui mais uma máscara, mais um lançamento da seda. Que eu aprovo, aprovei. Vale sim o nosso dinheiro. Vale sim esse tratamento condicionante na nossa casa. Tanto ela, quanto aqueles joias da natureza, frutas vermelhas, que é o antigo hidratação antinóis, né? Ele é perfeito. Ele dá quase que esse mesmo resultado, só que com agentes diferentes. Então, eu realmente gostei muito dos prebióticos mais biotina. Nath, se eu comprar só o shampoo e a máscara, você vai gostar. Eu só senti falta de ter o shampoo por conta desse agente aqui no meu couro cabeludo. Eu queria muito testar o shampoo, mas eu ainda não achei. Por isso que eu vou deixar pra gente usar o shampoo e o condicionador juntinho. E aí, eu até trazer essa diferença pra vocês. Vale a pena comprar a linha completa? Ou só o shampoo e o condicionador resolve? O shampoo e a máscara resolve? Então, eu conto tudo pra vocês aí mais pra frente, tá, minha gente? Mas tá aqui um produto que eu super amei. Seda sempre inovando, né, gente? Trazendo novidade, novidade boa, que é o que a gente gosta. Bom, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que eu não tenha falado aqui, venha pros comentários que eu vou voltar pra gente bater aquele papo. Tá? Um beijo nesse seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.